O cara só pode ser um maluco, um debiloide. O cara já agrediu um torcedor no futebol francês quando... Esse São Paulo, que é outro... Bom, quando São Paulo estava no Olympique de Marseille, ele deu um soco no torcedor. Dá para procurar essa imagem. Ele dá um soco, mas ele nocauteia o torcedor. O cara é louco, completamente desequilibrado. É doido de atar. O Flamengo botou para a rua. Fizeram um acordo, para não ser justa a causa, né? Fizeram um acordo. Aí o Flamengo disse ontem que ia multar o Pedro por indisciplina. O Pedro não apareceu para treinar hoje. Por quê? Porque o Pedro está por aqui com o São Paulo. Porque o Pedro não recebe chance do São Paulo. Ele disse que é boicotado dentro do Flamengo. Então, eu digo, Pedro, vem para o Grêmio, 24. O Corinthians, que é o Pedro. Palmeiras, que é o Grêmio. Por que o Grêmio não pode querer o Pedro? O Grêmio, que 31 de dezembro, não terá mais Luizito Soares, que vai descansar. Vai para o Miami, né? Vai para o Miami jogar do lado do Messi. As esposas do Luizito e do Messi estarão juntas. As famílias estarão juntas. Traz o Pedro. Deixa uma promessa aí na live. Qual é a promessa? Vamos ao Rio de Janeiro e lá tu vai encontrar o Pedro. Ah, sim. E vamos gravar um vídeo que eu pedi para ele. Então, eu vou fazer uma promessa aqui para vocês agora. Deixa eu ver que horas são. Faltam oito para as nove. Oito para as nove. Hoje é 31 de julho. 31 de julho, oito para as nove. O canal do Farid Germano Filho estará no Rio de Janeiro para o jogo de volta. Com o Grêmio, onde o Grêmio estiver. Não se entrega nunca. Só quem conhece o Grêmio sabe do que o Grêmio é capaz. O Grêmio é capaz. O Grêmio já calou o Maracanã diversas vezes. Diversas vezes. E dentro das maiores adversidades possíveis. O Grêmio é capaz de chegar no Maracanã, meter 2x0 no Flamengo e decidir nos pênaltis. Mas eu quero dizer que o canal estará lá para KTO, KTO.com, onde a diversão acontece. KTO.com. E eu vou procurar o Pedro. E vou pedir para o Pedro jogar no Grêmio em 24. Vou gravar um vídeo dizendo, Pedro, jogue no Grêmio em 24. Seja centroavante. Venha ser feliz no Grêmio. O Grêmio te tratará com carinho, com amor, com respeito. Sempre acima de tudo. Muito respeito, Pedro. Tá bom? Deixa eu dizer para vocês o seguinte. Super chat. Vamos lá então, Roger. Bota na tela aí. O Benitez Farid manda um abraço para Rosário do Sul. Alô, Rosário do Sul. Meu carinho, meu abraço fronteira. É lá na fronteira gaúcha. Para quem chega de Rosário ao fim da tarde. Ou quem vem de Uruguaiana de manhã. Que maravilha. Eu conheço Rosário do Sul. Já estive lá. Quando cobri a política. Fui fazer uma visita do então governador Alceu Colares. A Rosário do Sul. E eu pela Rádio Gaúcha fui cobrir. Foi Rosário Uruguaiana. Foi Rosário Uruguaiana.